A partir de agora você vai ficar com o comunicador mais contagiante da TV Web, Sebastião Ferreira. É isso aí, mais um programa da Unclose Min, aqui na TV Sinec, que vai ao ar todas as quarta-feiras das 20h às 21h, tá bom? Então nós vamos chamar agora o primeiro cantor, que é o Daniel Mar. Vem, Daniel, vem a cantar e encantar aqui, meu filho, vem aqui, meu filho. Oi. É isso aí, é um prazer enorme estar aqui no seu programa, primeira vez, né? Obrigado, obrigado. Parabéns pelo seu programa. É a primeira vez que você vem no meu programa, depois você tirou. Vai ser muitas vezes depois. É, e Deus é de permitir que seja, não esqueça, não seja só a primeira. Não, vai ser muitas vezes. Que Deus abençoe você grandemente, você é um grande artista, e é uma maior honra poder recebê-lo aqui no programa, dá um close em mim. Canta e encanta, porque o palco é seu. Vamos lá, meu filho, vamos lá. Tenho vontade de te beijar Tenho vontade de te abraçar Quando te vejo Eu enlouqueço Fico sem jeito Não consigo falar Há muito tempo que estou Pra lhe falar Eu tenho em mim muito amor Para lhe dar E nesse tema de amor Talvez você possa entender Quem me dera se o seu coração Tivesse amor pra me dar Talvez até sentiria Coragem pra dizer Kiteia 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 Mãe Kiteia Tenho vontade Tenho vontade Eu enlouqueço Eu enlouqueço Se o seu coração Se o seu coração Tivesse amor Pra me dar Talvez até sentiria Talvez até sentiria Coragem pra dizer Kiteia 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 Mãe Kitia Mãe Mãe Kiteia Mãe 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 Beleza, que bom rapaz Que bonita não Liga o Isso Essa música é a música de minha autoria Essa música tem mais de 20 anos Que eu fiz ela Mas o que eu gravei em CD Foi agora O cara quando se apaixona Ele faz cada música Nossa, quando eu estou apaixonado Eu faço cada besteira Rapaz, a paixão é uma coisa de louco E você eu te conheço Você é um cara muito apaixonado Você é muito Você é a paixão pura Vamos cantar mais? Vamos cantar mais Vamos cantar mais Baby Sei que você já não é Mais a mesma Que já não me amas mais Como outrora Cansei de ouvir seus murmúrios Nos meus ouvidos Dizendo Que eu era O homem Da sua vida Lembra Quando você dizia Pra todo mundo ouvir Que fazia tanto tempo Que me amava Eram tantas emoções Que eu chorava de alegria E até pensei ter encontrado Minha alma gêmea Notei no seu olhar Notei no seu olhar Nos seus carinhos E nos seus beijos No seu jeito de expressar Que seus pensamentos não está em mim Tá em outro lugar Tá em outro lugar Que seus pensamentos não estão em mim Tá em outro lugar Daniel Mar O romance Apaixonado Lembra Quando você dizia Pra todo mundo ouvir Que fazia tanto tempo Que fazia tanto tempo Que me amava Eram tantas emoções Eram tantas emoções Que eu chorava de alegria E até pensei ter encontrado Minha alma gêmea Notei no seu olhar Notei no seu olhar Nos seus carinhos E nos seus beijos No seu jeito de expressar Notei no seu olhar Nos seus carinhos E nos seus beijos No seu medo No seu jeito de expressar Que seus pensamentos não está em mim Tá em outro lugar Que seus pensamentos não estão em mim Tá em outro lugar Que seus pensamentos não estão em mim Tá em outro lugar Eita, que bom, demais, rapaz, que bom É só música chonada É tudo música apaixonante E a próxima também É, rapaz, você... A próxima música eu vou cantar também Esse camarada aqui, ele gravou uma música Minha, chama-se For Dirigir, Não Beba Essa música fez um sucesso Fez, não, tá fazendo ainda, né? Ela é sucesso no Brasil inteiro Lá no Nordeste, até os guardas Pediram autógrafo pra ele, os guardas rodoviários É? Polícia Federal? É, é muito engraçado A pena que ele não pode cantar aqui Então vamos lá Se tu tá de cabeça quente Se tu tá de cabeça quente Não faça nada Abra a geladeira E toma uma gelada Deixa o carro na garagem Não saia na estrada Beba do soqueteirazão Mas só faz cagada É, velho Até os guardas pediram autógrafo pra ele Exatamente Canta mais um aí Que eu gostei demais dessas músicas Aquela noite Vamos lá Foi uma noite muito bonita Que eu não esqueço há mais de 20 anos Desde o momento que eu te vi Você não sai do pensamento Aquela noite dançando junto Eu não consigo esquecer E cada música que nós lançava Meu coração delirava É, velho É, velho E cada música que eu não queria Que aquela música Nunca parasse de tocar Sempre quando estou sozinho Me vêm as recordações E eu me lembro com carinho Do teu gentil encantador Talvez um dia, quem sabe Tudo pode acontecer Eu e você Dançando junto Outra vez Como dois papais Apaixonados Eu e você Dançando junto Outra vez Como dois Apaixonados E cada um de nós Dançar Meu coração Delirava Eram tantas emoções Que eu não queria Que aquela música Nunca parasse De tocar Sempre quando estou sozinho Me vêm as recordações E eu me lembro com carinho Do teu jeitinho O teu jeitinho Encantador Talvez um dia, quem sabe Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Tudo junto Outra vez Outra vez Como dois Mas que coisa boa Três músicas sensacionais Sensacionadas Todas apaixonantes Rapaz Rapaz Ela me pediu Fazer uma música A música Tem 20 anos Que eu fiz ela Eu lancei agora Nesse CD Mas eu estou achando Que você Foi tudo numa festa Foi num baile Nós estávamos no baile Dançamos junto A noite toda Aí deu música Aí eu acho Que você continua Apaixonado ainda Eu desconfio Que você está apaixonado Por essa mulher ainda Não Eu estou por outra É? Por outra Meu coração é aquele Apaixonado por tudo Por todas Daniel Oi Fale um telefone De contato aí Facinho Facinha E dá um beijo No coração Dos suas fãs aí Vai lá É só ligar lá No time É 948 É 639 449 Ou se não Telefone normal Que é o 3935 2038 E você vai ter Aquele show gostoso Dançante Forró Eu sou e quero Canto tudo Eu quero mandar Para minhas fãs Oi minhas fãs Voltei Depois de 6 meses de ausência Já estou aqui de novo Daqui por diante Agora é só Glória Entendeu? Tive um pouquinho Em permaí Mas já passou Agora é só show E pretendo agora A partir de janeiro Ou fevereiro Gravar O sexto O quinto CD De porró É isso daí E então O Daniel Eu quero agradecer O meu amigo Está prontinho Para os palcos da vida É só chamar o Daniel O Daniel está aí Tá? O telefone que você acabou De falar Não é Daniel? É O Daniel foi uma honra Muito grande Recebê-lo aqui Tá bom? Para mim é uma satisfação E que Deus E que Deus abençoe você Grandemente Que você esteja sempre pronto É isso aí meu brother Para participar É isso aí brother Obrigado Brasil Obrigado minha fãs do Brasil É isso aí Tchau tchau Foi Obrigado Daniel Obrigado aí Então Olha gente Deixa eu dar um alôzinho aqui Para o pessoal de Campinas Eu quero deixar aqui Um beijo grande Para as mulheres de Campinas Principalmente A Lourdes Pontes Né? A Lourdes Que deve estar lá Conectada Lá assistindo O programa Dá um close em mim Para Todo o pessoal de Campinas O pessoal de Maceió Ô pessoal de Maceió Olha aqui Obrigado por vocês estarem Sempre ligando Interagindo Que Deus abençoe Essa cidade maravilhosa Maceió Agora nós vamos Chamar aqui Carlos Petrini Vem a Carlos Petrini Aqui Grande Artista Que prazer Estar aqui com você Meu amigo É maravilha O prazer é todo meu Eu vim aqui Trouxe aqui um amigo Né? Que você pediu Para que eu trouxesse Muito mais do que um amigo Você trouxe Além de um amigo Para mim É uma grande celebridade Você vai de internacional É internacional Então vou chamar ele aí Isso Chama ele aí Elton John Jr Olha aí Elton John Jr Olha Muito bom Obrigado Olha Deu muito trabalho Para trazê-lo aqui Mas está aqui O Petrini Trouxe ele aqui E eu estou Quintos com vocês Eu falei que eu ia trazer Esse camarada aqui Ele veio E eu tenho certeza Que vai ser Um chozaço O palco é seu Meu grande amigo Obrigado aí Para você Para você Tato Castilho Para você Comandante Vivi E para Charles Petrini Especial Mr. Bezerra Elton John Jr Em Brasile Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Para você Para você Para os Estados Unidos Para Londres Mr. Bezerra Mr. Atreia Muito obrigado Estou aqui Carlos Petrini E Daniel E você Comandante Vivi Patrini Castilho A Hara Family A White Family A Morgan Family Elton John Jr For you For you When I keep talking It is cold When I'm in the farm That's the world In your room Where I'm so blind And the top There is a win It is on my side And I'm rolling And I'm rolling With somebody I'm sure I never know That reason It's you Oh, you Oh, no And I keep I'll never know And I keep I use you All the time I'm ready I get you All the time Catching you That's great And I keep Oh, no And I keep I'll never know Other Chris and And I keep We We All made A solid And blue And sea How Making you Can take Enjoy And I keep And I keep I'll never know And I keep And I leave them Side by side I rest I read them For them See you Oh, no Oh, no And I keep I'll never know Oh, no And I keep I wait And all the time We're never Leading from the side Catching you On the sword And every Oh, no And I keep I'll never know Oh, no On I keep I ain't seen On this side Never gonna Rain at night Catching you On the broken Every word Oh, no And I keep He died I'll never know Oh That's another Crow Than ever Oh 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 Oh, you in love Honakita, you will never know I'll never know how the brothers on my side I never need a golden sea to hold you Oh, no, Honakita, you'll never know Honakita, you'll never know I'll never know how the brothers on my side I'll never know how the brothers on my side Oh, no, Honakita, you'll never know Oh, no, Honakita, you'll never know Catching on this heavenly perilous Oh, no, Honakita, you'll never know Catching on this heavenly perilous Catching on this heavenly perilous Beautiful Catching on this heavenly perilous For you, George Michael And you, Eric Clapton Thank you very much Maravilha, muito Thank you, Mr. Bezerra Thank you, it's a pleasure Mas que maravilha, rapaz Olha, eu nunca vi um negócio igual, viu? Muito bom, viu? As a royal, royal London orchestra For Elton John, Nigel Wilson, Teddy Carrara White Charles Petrini, Stay With Me And Sony Music As a pleasure in Brazil With Elvis, Bon Joves, Elton John Phil Collins, James Taylor Alice Cooper And Elton John Jr Bernie Toppen, The White The Carrara Family in Brazil Thank you very much Você é brilhante, viu? É brilhante É muito brilhante É Ricardo brilhante Tira a noção do estúdio Thank you very much Brilhante Sequentially Mr. Charles Petrini Lady Jasmine's coming here You call it the next song? Mr. Charles Petrini A next song And wait for me Thank you I introduce Charles Petrini Olha, Carlos Petrini I see you No, no, no Agora vai tocar mais uma More one, yes Yeah For you Como andando de Vivi For you, Carrara Family It's a little bit funny I'm doing them the same I got some ways I got some ways I got some ways I got some right I got some right I got some money But I know And can do I think I'm so The matter Is something for you I don't mean it's something I don't mean it's something I'll bring them this morning And run I'll bring some other men Don't be in the sun I don't have much money But I can And if I do I don't mean it's something I don't mean it's something There's something for you Yeah I see the light of everybody There's a song Oh, and guess I'm right I guess I'm right I'll find the sun I hope so, man I hope so, man Get a catch on the world How wonderful life A home in the world Woo! For you, darling I don't have much money But I can In fact, too And I really can't see you The sun And the sun For you I don't read it myself Yeah On the weekends And oh You know I forgot And the green And the green And the blue Oh I don't have much money But I can If I do I can I can See the Seated The sound Is something for you It's something for you Woo! I'm seeing you Can't live Everybody Is there The sun I bet Some Are you There's something I'll Tchau. 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 Tchau, senhora. Tchau. Música 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 Sing it! Música 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 Obrigado, obrigado, brigadão, 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 grande, Elton John Jr. Agora nós temos aqui o Carlos Petrini, Petrini, obrigado. Agora sou eu, né? Agora você, Petrini. Depois dessa fera aí é complicado, depois dessa fera aí fica complicado para mim. Eu me sinto pequenininho, pequenininho, mas é assim mesmo. Vamos lá, essa música é de mais três companheiros, tá? Uma música muito bonita. É isso daí eu sei, que você canta e encanta. E vai lá, meu filho, manda bala aí, meu filho, manda bala. Obrigado, brigadão. Bundo novo. Para o tempo, quando eu penso. Dá vontade de voar, viajar no pensamento, conhecer outro lugar. Imagino um mundo novo, onde o povo é feliz, onde não existam guerras, nem estado, nem país. Um mundo novo, livre e cheio de amor, sem nenhum preconceito, de poder crer, sair por. O paraíso, com a pureza do mel, onde tudo é eterno. Um pedacinho do céu. Obrigado. Imagino um mundo novo, onde o povo é feliz, onde não existe. Não existe um mundo novo, onde o povo é feliz, 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 onde o povo é feliz. Na história sexual. O povo é feliz, onde o povo é feliz, quando o povo é feliz, onde o povo é feliz, onde o povo é feliz,onde o povo é feliz, e de seрwy. Um pedacinho do céu Um pedacinho do céu Obrigado, obrigado Vamos mais uma, essa aqui é a primeira vez que eu vou cantar agora, entendeu? Sebastião, muito obrigado Eu que agradeço bastante, viu? Obrigado pela oportunidade Meu amor, porque te amo Esta noite Que foi feita pra nós dois Porque toda uma vida Eu esperei pra te falar Te amor Quis, me quis, agora Eu sou feliz Ah, que chique Eu quero agora te abraçar Sente teu corpo junto ao meu E entre beijos e abraços Eu nunca lhe direi adeus Quis, me quis, me quis Quis, me 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 quis, meu amor, porque te amo Esta noite Esta noite Quis, me 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 A honra é minha de estar aqui com vocês. O nosso grande amigo aí é o João Júnior. João Júnior. Muito bom, muito bom, viu? Obrigado, Sebastião. Daniel. Que maravilha a todos vocês. Muito obrigado, viu? Agora nós estamos encerrando. Quanto tempo temos aí, filha? Que tempo nós temos? Vou recitar uma poesia. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, obrigado. Um prazer estar aqui com você, tá? O prazer é todo meu, Petrinho. Obrigado, Petrinho. Um abraço. Obrigadão, viu? Então, eu vou recitar aqui uma poesia. Não é uma poesia, é uma música. Mas como eu hoje, aconteceu um monte de coisinhas na minha vinda de lá pra cá, mas isso não é nada perto daquilo que Deus está preparando pra mim. Então, eu vou recitar uma música, a história de um cavalo, né? De um cavalo abandonado pela idade. Como eu já tenho a idade de um cavalo, né? Eu já estou com meus sessentinhos, né? Sessentinhos e pouco, né? Então, vai ser sem fundo musical, sem nada. Vai ser assim. Cavalo velho, foi tão útil no passado. Trabalhou puxando arado na fazenda do seu dono. E sem ter mais força, quase cego e estrupiado. E dos outros separados, no mais cruel abandono. E o seu dono todo dia reclamava. Isso não vale mais nada. Só serve para atrapalhar. Quando era novo, era forte igual um touro. Para mim foi um tesouro e hoje nada me dá. Cavalo velho, com seu futuro incerto, caiu em um poço aberto e sem poder sair de lá. O seu relincho ecoava ao subterrâneo, chamando a atenção do dono para tirar ele de lá. E o seu dono, em vez de lhe dar socorro, pediu que fechasse o poço para dele se livrar. Seus empregados pegaram paz inchada para cumprir a empreitada a mando do seu patrão. Mas Deus é grande, nunca esquece o que é seu. E o milagre aconteceu naquela imensa escuridão. E foi assim. Cada terra que caía, ele pisava e subia até a boca do poço. E para o espanto do fazendeiro tirano, quem enterrava o cavalo acabou foi lhe salvando. Obrigado, Deus, por mais um programa. Obrigado, TV Sinec. Obrigado, toda a equipe de produção. Obrigado, meus queridos amigos que vieram hoje no programa. As nossas grandes celebridades, que estão aqui, três celebridades. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus queridos irmãos. Um beijo grande para todos os pessoal, os Eternaltas, a Luz de Pontes, a Luz de Campinas e todo o pessoal aí. Obrigado, gente. Um beijo grande no coração. Obrigado, obrigado. Obrigado, Deus.